Em meados de 2020, o último nome pendente foi riscado na fotografia de uma família que só tinha o apelido de Celestial. Júlio César Carrilo Leiva, filho do lendário capo mexicano amado Carrilo Foentes, o Senhor dos Céus, foi executado no município de Navolato, Sinaloa. O Senhor dos Céus, e seu irmão Vicente Carrilo Foentes, o vice-rei, lideraram o cartel de Juárez, uma organização criminosa pioneira no tráfico de drogas no México. Eles foram os primeiros a estabelecer contatos com as máfias colombianas para transportar cocaína para os Estados Unidos e consolidaram o corredor entre Ciudad Juárez, Chihuahua, e Eu Passo, Texas, como a principal porta de entrada de drogas para o maior consumidor de cocaína do mundo. Mas o Senhor dos Céus, um temido traficante cuja lenda macabra inspirou uma série de televisão, e segundo consta morreu em uma mesa de operação em 1997 na cidade do México. Ele sofreu uma parada cardíaca no meio de uma cirurgia plástica. Ele foi sucedido por seu irmão, Vicente, que foi preso em 9 de outubro de 2014 em Torreón, Coahuila, mais de 800 quilômetros ao sul de Juárez, o lugar que deu nome ao cartel de Amado e que pagou com sangue o custo de ser a maior entrada de drogas nos Estados Unidos. Vicente é apelidado de vice-rei. Ele enfrenta processos criminais por crime organizado e tem uma ordem de extradição para os Estados Unidos. A propriedade de seu irmão foi a principal organização criminosa no México na década de 1990. Longe dos bimotores sul-americanos, a família Carrillo Fuentes conseguiu fazer com que grandes aviões transportassem toneladas de coca destinadas ao mercado estadunidense. Seis anos depois, a tragédia voltou à família com o assassinato do filho do Senhor dos Céus. Na madrugada de 18 de agosto, César Carrillo Leiva foi baleado em uma casa noturna localizada na Rua Virgo, no bairro Alfonso Calderon, em Navolato. Seu corpo foi jogado no estacionamento do local. Segundo a mídia local, a execução do filho mais novo de Amado foi supostamente realizada por ordem dos chapitos, que mantém uma luta feroz com o cartel Juárez pelo controle de Chihuahua. Ao contrário de outros líderes do grupo criminoso, como seu tio, Rodolfo Carrillo Fuentes, o Golden Boy. Assassinado pelo cartel de Sinaloa em uma praça de Culiacán em 2005, e seu irmão Vicente Carrillo Leiva, o engenheiro. Que foi preso na cidade do México em 2009 e libertado em 2018 depois de cumprir nove anos de prisão, César manteve um perfil discreto. O clã Carrillo Fuentes também era conhecido por seus métodos sangrentos para intimidar os rivais e deixar claro que Juárez era seu território. Eles fundaram máfias que operam até hoje, La Línea e Los Aztecas. Os Carrillo Fuentes são mais do que uma saga familiar. São uma história viva de violência no México. O retrato do clã começou com a participação de Amado Carrillo Fuentes no cartel de Guadalajara, fundado por seu tio, Ernesto Fonseca Carrillo, Fulgo Dom Neto, para ganhar o controle das fronteiras entre o México e os Estados Unidos. Amado queria conquistar o céu e conseguiu. Ele construiu uma frota de aviões para trazer as toneladas mais importantes e históricas de coca colombiana para os Estados Unidos. Por fim, foi um pântano de passagem de aviões com a aprovação de várias autoridades mexicanas, particularmente sob a proteção do famoso general Jesus Gutierrez Robolo, morto em 2013.